Música O Senar Mato Grosso realizou aqui em Campinápolis o curso de confecção do vestuário básico feminino, um pedido do Sindicato Rural e da Secretaria de Assistência Social. Mais um evento realizado, graças a Deus, aqui nós viemos dar o curso de confecção do vestuário básico feminino, né, através do Senar Mato Grosso, juntamente com o Sindicato Rural de Campinápolis, com assistência social. Foram 40 horas de curso e foi muito bom, muito prazeroso conhecer toda a comunidade aqui e eu espero voltar mais uma vez. Foram 13 mulheres que participaram, né, tem vaga para 15, mas somente 13 participaram e é um número maravilhoso. Música Música